Fala galera Estamos aqui Olha o pôr do sol O bosque de Amargosa Olha pra isso Que visão Extraordinária Só pegar um pouquinho aqui Pra vocês verem Essa é a visão de quem Caminha aqui pelo bosque Todos os dias Hora dessa O sol Se pôr Aí da vista Uma bela paisagem Então galera Hoje Vamos ali Pra Mostrar pro Estamos indo lá agora No menino Porque eu abasteci o carro E ele colocou Pedi 30 reais E ele colocou 45 Vocês lembram? Se não assistiu ainda O cardzinho aí Tá passando O vídeo que eu Que eu gostei Então Eu falei Que assim que pudesse Voltava lá Pra dar o dinheiro A ele Porque é um prejuízo Né? O cara Que trabalha É 15 reais Faz falta Então Assim como faz Pra mim Faz pra ele também Pode ser um pai De família Sabe? Então Passando lá Deve o dinheiro Pra ele Beleza? Esse é o vídeo aí Que vocês estão vendo O vídeo que eu fiz Que eu postei aqui Então O posto é aqui na frente Já Mostrar pra vocês Porque o certo Pelo certo Então Não adianta É Eu Querer Né? Ah Ele que abasteceu O erro foi dele Então Eu não queria pagar mais E aí Ah Não abasteço mais lá Não vou Abasteço nos outros Postos da cidade E Sim Esses 15 reais Não vai Me enricar Né? Não vai me enricar Não vai deixar ele Mais pobre Então É É Fazendo Faça o bem Sem olhar a quem E É Gentileza Já dá gentileza Né? Beleza? Vou encostar aqui Tu, né? Ele ali Que vem Foi Tu que abasteceu aqui Semana passada Vem Foi Até aqui Valeu Obrigadão Valeu, chefe Pronto Já é estourado Beleza? Tá rolando melancia? Tá rolando melancia? Então foi isso Passei aí Entreguei o dinheiro Pra ele Né? É A insatisfação dele, né? Quando recebeu o dinheiro Vim saber que Achou que o dinheiro Já tava perdido E aí É Tinha o dinheiro Aí acabou recebendo o dinheiro O dinheiro Então talvez ele tem Se tiver filho Já é um Já entera De alguma coisa Pra o menino Se não tiver Já entera De alguma coisa Enfim 15 reais faz falta Beleza? Então foi isso Só isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês Conforme Eu falei No último vídeo Que eu trazia aqui Pra mostrar Foi um fato inusitado Um fato Que Não É comum De acontecer Aconteceu Trouxe aqui Mostrou Beleza? É Qualquer coisa A gente volta aqui Novamente Então já se inscreva Aí no canal Beleza? Ativa o sino Das notificações Aí Pra ficar por dentro De Todo o conteúdo Que Que eu trago aqui Né? Que a gente traz aqui No canal Certo? Próximo vídeo Próximo vídeo aí Vou mostrar Tem uma sugestão Tem várias sugestões Aí Tô tentando fazer Aos poucos Né? Devido a correria Ter que É Trabalhar aí Pra Fazer os corre Como diz o ditado Pra entrar um Verbo aí Dinheiro Pra Pagar as contas Então Aí devido a isso Não tá Sendo possível Atender todas Mas Aos poucos A gente vai atendendo Toda Todas as sugestões Tá certo? Então já deixe Sua sugestão É Se não é inscrito No canal Se inscreva Ativa o sino Das notificações Ajuda bastante A gente Quem sabe Um dia Só Só fica aqui Só gravando Aí tem o tempo todo Pra gravar Trazer vídeos Né? Então Pra que isso aconteça Você Né? Você se inscrevendo No canal Você compartilhando Deixando o like É Vai chegar Pra mais pessoas Mais pessoas Vão se inscrever Vão Compartilhar Vão curtir E mais e mais Aí assim É a possibilidade De um dia Trabalhar Só com Aqui No canal Certo? E aí Atender A demanda Que vier Mas as que já Existem Aos poucos E as que vem surgindo Aos poucos Vai Fultando Né? E no próximo Vídeo É Vou No Teve Alguns seguidores Aí que pediu Né? Que é aqui Na saída Da Da cidade Eu vou mostrar Um pouquinho Aqui A região Alicateara Depois Ali A Pó Alegri Vale das Águas Sentido Muito Hip Certo? Então Já se inscreva Aí Aciona o sininho Das notificações Curta Curta Sem medo Compartilhe Com vontade A gente Conta com isso Certo? Então Já Bleachs Aqui O pessoal Trabalhar Então é isso Pessoal Já se inscreva No canal Ativa O sino Das notificações Beleza? A gente Precisa Disso De sempre Ter É Blitz Ter Ronda O pessoal Né? Porque nunca Se sabe Então O O Carinha aqui Da moto A gente Ficou Nervoso Ficou com medo Achou que ia Parar Mas aí Já mandou Ele Não parou Ele É tanto que Até Bateu Quase a moto Não pega Daqui na frente Do carro Mas é assim Né? Quem não tá Dentro do padrão Da norma As vezes A gente Vai aqui Tá tudo certinho Documento em dia Habilitação Em dia E já Né? Quando se vê Uma blitz Já fica Meio assim Né? Ansioso Meio É Imagine Pra quem tá Com alguma coisa Que não tá em dia Então fica nervoso Mesmo Isso é Normal Beleza? Então O vídeo de hoje Foi Aí É Importante aí O que aconteceu A gente Pegou O que mostrou Aqui no canal A blitz ali A polícia Trabalhando aí Né? Um trabalho Que é Parabenizar aqui A polícia Polícia militar Entre Toda a polícia Né? Da Bahia É Porque é um trabalho Que não é fácil Não é fácil Em especial Falar Né? Falar Do que aconteceu O fato Que foi em Goiás Né? Goiânia Distrito federal Distrito federal Que foi o caso Do Lázaro Serial killer Que acabou Sendo Morto Né? E aí A mídia Tá vendendo aí De que foi executado Mas Ao meu ver Não foi executado Ele procurou Então Ele já tinha matado Várias pessoas Já tinha matado Várias pessoas Estuprou Então Um cara desse Sinceramente Não Não merecia Né? Dar segunda oportunidade Pra ele Sinceramente Então E Ah Que foi executado Não Ele foi Foi morto Pelo O que mereceu Teve o que mereceu Porque É A polícia A A equipe Né? Da operação Quando chegou Né? Segundo o relatório É Da Própria polícia E que ele Descarregou a arma Ainda Na 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 equipe Na operação Então Um cara desse É A arma Que ele tinha É 16 tiros É Ele descarregou Todos os 16 Segundo informações Né? Trazendo aqui Então É Poderia matar 16 PMs Podia ser 16 famílias Que Tava lá Sem Né? Filhos Ófão De pai De mãe Eu não sei Se tinha só PM Ou se tinha PFM Também Então O cara desse Não é digno De respeito E de que Há De condolência Sinceramente Não é digno De condolência Então É Meu sentimento De cristão Meu Né? Se for Sinceramente Peço desculpa Perdão pra Deus Mas já foi tarde Beleza? Então foi isso O vídeo de hoje Se encerra por aqui Tchau, tchau Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau